É hora de Matéria Pura aqui no Feminíssima e hoje, Matéria Pura está diferente, eu estou com o Magnus, que é o único homem na Matéria Pura, não é, Marcos? Exatamente. Super bem-vindo aqui no Feminíssima. Muito obrigado. Para quem não sabe, a Matéria Pura é uma empresa familiar, o Magnus é esposo da Sônia há quantos anos? 50 anos. É uma vida, mas é muito bom a gente trabalhar em família, não é? É bem interessante, principalmente que a gente leva para casa e continua. Isso é um problema, mas quando a gente discute, diverge, depois fica tudo bem. A Karen, que vocês vêm aqui toda semana também, ela é filha do Magnus e da Sônia e eles fazem assim, formam uma equipe incrível na Matéria Pura, porque a Matéria Pura, ela realmente é diferente das outras, né, Marcos? É, se procura fazer diferente. Isso que eu vim comentar com você. Eu vim falar sobre a cultura da Matéria Pura. Primeiro, porque a Sônia não era vendedora e que a Sônia não era empresária. Ela queria ter farmácia para ajudar as pessoas. O foco dela era nas pessoas. E ela tem um ideal, assim. E aí, então, eu comecei a pensar, se é assim, vamos fazer que seja assim. Claro. Então, o foco ficou nas pessoas. A ideia básica da Matéria Pura é ajudar as pessoas, clientes, no tratamento da saúde deles e cuidar das pessoas, os nossos parceiros, como pessoas. Claro. Respeitando eles como pessoas. Essas duas coisas fizeram com que ela fosse evoluindo, fosse elevando. E é interessante que a gente procura passar isso para quem entra. Geralmente tem algum problema, porque às vezes as pessoas dizem, como assim? Mas é assim? Claro. O importante são pessoas. Esse é um dos grandes pontos da Matéria Pura, baseado no que era a Sônia. Não adiantava ser diferente do que era a Sônia. A Karen, por um tempo, foi pegando os atletas desde casa e seguiu no mesmo caminho, graças a Deus. O segundo ponto que tinha importante é a questão da diferenciação. Você sabe que a manipulação, a farmácia magistral é uma comodidade. Todos fazem igual. Nós tínhamos que criar uma diferenciação. E aí, qual a ideia foi? Bom, junto com o produto, junto com o remédio, vamos dar informação. Vamos falar com as pessoas. Claro. Se notava muito que as pessoas iam no médico, de vergonha do médico, ou porque não tinham entendido. Não sabiam por quê. Muitos não sabiam nem por que estavam tomando o remédio. Então, aí veio a ideia. Vamos passar a informação. Em cima disso é que veio a grande ideia de só ter farmacêutico. Que é o máximo. Para dar uma informação adequada. Uma segurança. Uma segurança, uma informação correta. Nós começamos a notar que algumas informações não saíam corretas. Claro. Então, aí foi o grande ponto. Então, vamos mudar. Vamos trabalhar com farmacêutico. Vamos fazer isso. De maneira que a informação saia certa. Claro. Então, além de ser uma farmácia magistral, a matéria pura passou a ser quase uma escopa. Porque a gente passa a informação para o cliente, dados para o cliente e dentro. Se começou a fazer muito curso com o pessoal de dentro. Muito ensinamento. A Sônia ensinando muito. Muito trabalho com cursos e com estudo. Sim. Sempre se atualizando. É. Tem uma coisa interessante. Que não sei se a Sônia já comentou aqui. Que na segunda-feira de manhã, sempre tem um farmacêutico dando treinamento para os outros. Não saber. Isso tem dois fatores importantes. Primeiro, aprendizado. Claro. Que todo mundo aprende. Segundo, obriga os farmacêuticos a estudar. Claro. Então, é uma escola quase. Não é uma escola como escola, mas é o espírito de uma escola. Então, esse é o segundo ponto que houve um grande diferencial. E a gente tem notado que esse diferencial tem levado a ter segurança com a farmácia. A farmácia que você é respeitada. Não, e tem que ter essa relação de confiança, não é, Magma? Sim. Porque o trabalho de vocês é um trabalho de muita responsabilidade. Porque estão lidando com a saúde das pessoas, não é? E a maioria das pessoas chega insegura quando precisa tomar alguma medicação. Porque, claro, vocês têm também tratamentos estéticos, não é? Mas, no caso de medicação, a maioria das pessoas fica insegura. E vocês dão aquela explicação tranquila, não é? Bem embasada, para a pessoa tomar com toda a segurança, não é? Principalmente honesta. É. Principalmente honesta. E aí vem o terceiro ponto, que é detalhe. Na matéria pura, qualidade é obrigação. Claro. E a gente coloca. E não, eu sou todo mundo que pensou aqui, né? Isso a gente coloca no nosso pessoal, né? Qualidade é obrigação. Não tem nada de diferencial qualidade, não. Claro. É obrigação. Então, vamos procurar excelência. Esse trabalho de procurar excelência, ele é bem difícil, né? E criar a ideia de que a excelência é um hábito. Não é um fato. É um hábito. E é um hábito diário nas pequenas coisas. Um suor. Então, em tudo que é da matéria pura, a gente procura isso. Não quer dizer que a gente é excelente. A gente procura excelência. Não, você só é excelente. Você pode. A gente procura excelência. Nos menores detalhes. Até era bem interessante. A gente sempre manda uma mensaguezinha junto com o... O trabalho daquela mensagem mostra bem o que eu estou falando. Aquilo passa, é revisado, passa por um, passa por outro, se pede aceitas ideias. Então, se procura excelência até na mensagem que a gente manda. O máximo. Excelência na questão da natureza, né? A gente procura de o máximo possível não agredir a natureza. Possível. Porque, às vezes, não tem condições. Mas o máximo possível. A honestidade de dizer que isso não é possível. E, finalmente, uma coisa importante da madeira pura. A nossa questão não é preço. Mesmo porque todo esse treinamento, toda essa excelência, isso custa. Claro. Então, a gente vai por um preço justo. Não se quer ganhar muito. Mas também tem que sobreviver. E tem funcionado. Trinta anos, né? E funcionado. Esse idealismo de vocês é que nos encantou. Desde a primeira vez aqui. E, hoje, a gente fez questão que o Magnus e S para reforçar tudo isso que vocês veem toda semana aqui no programa da Matéria Pura. Porque a gente não se cansa de falar que a Matéria Pura realmente tem excelência no seu trabalho. E é uma empresa, assim, extremamente honesta naquilo que faz. Porque eles fazem por muito idealismo. Eles amam o que fazem. E, para você que não mora perto da Matéria Pura, ou que mora também nas imediações, que você pode pedir o seu produto da Matéria Pura pelo WhatsApp, telefona para as meninas, que elas explicam tudo por telefone. Porque, normalmente, o que a gente acaba fazendo, não é, Magnus? A gente acaba indo na farmácia de manipulação mais próxima de casa. E isso é uma coisa muito séria. Porque farmácia de manipulação, gente, não pode ser qualquer uma. Tem que ser uma que a gente confie 100%. Eu confio 100% na Matéria Pura. E, de olhos fechados, assim, é o que eles me dizem em lei. Porque, realmente, a gente vê que ali tem seriedade. Magnus, superobrigada hoje. Agradecer. Nós agradecemos. Agradecer para a Sônia, porque ela sabe que eu adoro ela, para a Karim também, adoro as meninas. E, obrigado por estar aqui hoje e poder reforçar isso para os nossos telespectadores. Porque a Matéria Pura, eu posso te dizer que foi um presente que a gente ganhou para poder comunicar aqui. É, a ideia é a gente ajudando gente. Sem dúvida.